Salve, salve rapaziada, para quem não me conhece eu sou Celis Malima, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal para quem não me conhece, eu moro aqui nos Estados Unidos e faço um vídeo de vlog e hoje eu quero mostrar para vocês um lindo carro aqui, é um carro que o povo sim, muita gente que não gosta né quem usa mais é imigrante, brasileiro, pedreiro, enfim, é um carro barato aqui nos Estados Unidos mas aí no Brasil é um carro que muita gente sonha, inclusive eu queria ter um carro desse aí no Brasil e é um carro aqui pouco valorizado aqui, é esse Camaro aqui que eu vou dar uma volta nele vou mostrar para vocês esse carro aqui no vídeo aqui, então fica até o final, se inscreva no canal deixa seu like para esse vídeo chegar a mais pessoas e eu continuar fazendo vídeo aqui para vocês, beleza? Beleza? Fechou? Então vamos dar uma volta nesse Camaro aqui e vou mostrar para vocês o valor, quanto foi que o meu colega comprou esse Camaro aqui Beleza? Camarão todo rebaixado Olha só, our Shrek Eu tenho um coragem de pegar um desse lá no Brasil Lá no Brasil E é aqui Olha só, não, aqui Olha só, tudo Tudo rebaixado Uau! Sensacional Teto solar Vamos abrir o preto aqui, né Tem que levantar o panto aqui E bora, bora Aê, moleque! Vamos embora de pichão aqui, cara! Que sensacional, olha! O chefe tá todo rebaixado, cara! Tá todo rebaixado! Eu não sei se o freio dele tá... Olha só essa loja aqui. Essa loja aqui. O cara, o colega meu rebaixou isso aqui, eu tô sentindo assim. Eu duplo pilotei um Camaro. É a primeira vez que eu duplo pilotei um Camaro. Mas eu acho que ele é um pouco pesado pra frear ele. Não sei. Parece que o freio eu não consigo. Olha só. A água daqui vai dar uma rachada. Rapaz! Olha só! Olha essa moto, né? Essa loja aqui. Olha só. Hoje tem rebaixado. Aqui, olha, toda semana tem evento assim, olha. De motos. Essa loja aqui, olha só que eu não tá acabando. Olha só quando eu encostar aqui, hein? Ixi, cara! E o tanto de moto de polícia ali. E o arrochando. Aquelas motos, eles são todos motos de polícia. Eu vou dar uma voltinha, eu vou encostar ali. Pra vocês. Vamos dar o primeiro um arrochadinho aqui no Camaro do meu amigo, né? Ele pediu pra ter cuidado, mas eu tô tendo cuidado. Ah, moleque! Ah, moleque! Vou só dar uma voltinha ali. Vamos lá! Cara, eu não sou bom de dar pau no carro dos outros, eu não gosto. Nunca fiz isso. Mas, enfim, né? Isso é a primeira vez. Eu nunca andei de Camaro. Minha primeira vez andando de Camaro. Minha primeira vez de Camarão. É isso aí. Cara, ele tá com a luz do... Acho que eu vou fazer o vazio. Aqui, tá com a parte cheia. Olha o design do cara. Esse tipo de assim, essa paradinha. Pra... Pra... Pra conhecer, né? Pra identificar onde ele tem. Ele começa a apitar. Apitar ali que tem polícia na frente. Mas é isso aí. Camarão tá sensacional. Bora, bora, Camarão. Ah, eu tenho coragem. Eu tenho coragem. Caramba, velho. Só que eu não tenho coragem de rebaixar ele assim não, cara. Ele tá todo rebaixado. Tá todo topado no chão. Eu não tenho coragem de rebaixar. Eu não gosto do carro rebaixado. Olha só, ele fica prevendo demais. A suspensão dele tá... Aquela suspensão em rosca. Ele gastou 500. Acho que tem uns 500 dólares nesse carro. É... O preço desse carro aqui, gente. Eu vou falar o preço pra vocês. O preço... O preço quanto que ele pagou nesse carro. Nesse Camaro. Foi o Camaro de troca. A pessoa trocou ele em outro carro e ele comprou. Olha só. Visual do carro. Uma visual visual. Visual. Passa a semana pela ponta. Esse dá pra ficar pra ficar. Tá aqui pela ponta. Olha só. Que loucura, né? É... Eu passei no Camarão, tá? Cara, até que não é tão desconfortável, não. Ele tá um pouco desconfortável porque ele tá bem jogado no chão. Mas eu pagaria som. Ele ficaria... Assim mesmo. A gente já gostou, ó. A gente tá de Camaro, né? Velozes e curiosas aí. E o barulho também é surreal. Eu gosto do barulho. O barulho... Esse barulho aqui é surreal, cara. E essa imagem aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Essa ponte aqui, ó. Vou dar uma acelerada. Vou dar uma esticada ali na ponte. Vou torcer pra não ter nenhuma polícia ali. Arrumei mais. Olha só. Ah, moleque! Bicho bruto, cara! O carro é sensacional! Ah, moleque! Opa! Bora, tio! Tio, tio, tio! Bora, tio! Tio! Vou dar só mais uma arrochada aqui. E pra fazer isso aqui, vou apresentar o carro pra vocês. Eu vou aproveitar um pouco do carro. Né? Vou aproveitar o carro aqui. Abre o braço, tá doendo. Vai ter polícia aqui, ó. Polícia. Vai ter polícia, ó. Vai ter a polícia aqui na frente, ó. Polícia. Vou chegar, G1s, vai ver o carro. Vou chegar, vai chegar, vai chegar, vai chegar, vai chegar. Gente! É isso, vai polícia? O que? O carro vai, vai, vai Olha lá, a polícia Tá vendo ali? As outras polícias ali Tá vendo? As duas polícias ali É aí que deu, tá vendo? O bichão começou a pitar Agora não tá bastando Aí sim Pronto, zona limpa Zona limpa Posso estar aqui Posso estar aqui na parada Esse aí gente, eu vou abrir o camarão Ah, moleque Olha só Então pessoal, você quer saber o preço do camarão? O preço do camarão? Aqui é o camarão popular Aqui não é um carro tão caro aqui nos Estados Unidos Quem gosta mais desse carro aqui é imigrante Os americanos não gostam muito do camarão Prefere o Dodge Charles Mas eu gosto, cara O camarão é muito sensacional E o meu amigo, o Gabriel Ele pagou nesse camarão aí Doze mil dólares Isso mesmo, doze mil dólares E é muito fácil comprar um camarão aqui, cara Muito fácil É prender, tem camarão aqui Ajudante servente Todo mundo pode comprar um camarão Todo mundo Basta querer ter um camarão aqui Aqui nos Estados Unidos Que você consegue, tá? Esse camarão aqui Caiu de paraquedas na mão do meu colega E ele foi lá e comprou Mas todo mundo pode comprar camarão aqui Eu já vi camarão igual a esse Esse camarão em dois mil e doze Eu já vi camarão igual a esse A seis mil dólares Só pra você ter noção Eu já vi muitos camarões também abandonados Muitas pessoas deixam no fundo das suas casas E não data O americano aqui A galera que mora aqui Ele não tem tanto cuidado Com os carros Igual os brasileiros tem Os brasileiros Com um carro desse E os caras cuidam As sete chaves Não deixam ninguém mexer Ter todo o cuidado Aqui não Os caras são bem desdeixados com os carros Bem desleixados com os carros É... Mas isso aqui tá insano, ó Pessoal É isso aí Espero que tenham gostado do vídeo Eu tô voltando Tô voltando com tudo Projetos novos virão aí Tá? Eu quero fazer muita coisa bacana Aqui nesse canal Quero fazer muito vídeo Sensacional Da hora aí Então deixa aqui nos comentários Qual o tipo de vídeo que você quer Se você quer que eu faça Mais test-dive com outros carros Igual a esse daí Eu vou fazer outros vídeos aí Eu tô procurando um carro De verdade Eu tô procurando um carro Pra fazer um projeto bacana Pra fazer umas viagens aqui Eu quero Eu tinha parado com o projeto Mas eu vou voltar De sair Meu projeto inicial Que é sair daqui E ir lá pra Califórnia De carro Dirigindo um carro E eu tenho outro projeto Depois desse Eu tenho outro maior ainda Então Se inscreva aqui Dessa oportunidade Se inscreva aqui Pra gente continuar esse projeto É isso aí guys Tamo junto Valeu E aí 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 E aí